Você sabe, algumas pessoas estão muito cansadas para dormir e descansar. Não importa o quão exaustos eles fiquem, seu corpo simplesmente não permite que eles entrem no sono profundo das ondas deltoides. No entanto, outras pessoas têm muita energia e não conseguem dormir porque você tem muita adrenalina ou energia nervosa fluindo em sua corrente sanguínea. Portanto, é preciso uma quantidade saudável de energia em suas fábricas de energia chamadas mitocôndrias para poder ter esse sono realmente maravilhoso. Então, hoje vamos falar sobre três coisas que você pode fazer para melhorar não apenas o sono, mas também o descanso. Acontece que existe um relógio em seu cérebro. É chamado de núcleo supracasmático que diz a você ou diz ao seu corpo quando dormir e quando acordar. Vou te dar algumas dicas de como fazer seu relógio funcionar melhor. Tudo bem, vamos primeiro falar sobre energia, certo? Estamos falando sobre as mitocôndrias e isso está relacionado à cura ou suporte das mitocôndrias no cérebro. Os órgãos que possuem mais mitocôndrias estão no coração e no cérebro, ok? Ambos os órgãos precisam de muito oxigênio. E quando eles não recebem oxigênio, quando são disfuncionais, você tem problemas. Portanto, há várias coisas que você pode fazer para aumentar o oxigênio nas mitocôndrias, no cérebro para ajudá-lo a realmente dormir e dormir rapidamente. O primeiro é o óbvio exercício. Então, quando você se exercita, você obtém mais oxigênio. E por isso gosto de fazer dois tipos de exercício, principalmente todos os dias. Eu faço um exercício mais intenso e faço musculação. E com o exercício de maior intensidade, faço durações muito curtas, mas sempre faço mão das caminhadas ou caminhadas. Eu subo colinas, coisas assim. Então estou sempre fazendo isso, que é uma caminhada de baixa intensidade e que é ótima para dormir. Portanto, o exercício está no topo da lista. Número 2, os... 1. Outro nome para uma deficiência óssea ou de tiamina é chamada de pseudo-hipóxia. Xia. Isso mesmo, hipóxia, isso é falta de oxigênio. E isso pode ocorrer no cérebro, bem no coração do sistema nervoso autônomo, que está no tronco cerebral, que tem tudo a ver com a respiração. Ok. E então, quando você é deficiente em osso, sua respiração vai sofrer e seu oxigênio vai sofrer. E você vai desencadear o que é chamado de reflexo do estresse. E tentar dormir quando estiver estressado, não consegue. Portanto, trata-se de aumentar a quantidade de útil nas mitocôndrias. Ryan. E Bonnie antes de dormir é uma ótima maneira de fazer isso. A próxima coisa é apenas abrir as janelas, se puder, à noite, quando estiver dormindo. Isso vai lhe dar mais oxigênio do que tentar recircular um pouco desse tipo de ar viciado que está em seu quarto. Ter plantas em seu quarto também aumentará o oxigênio porque elas emitem oxigênio e absorvem CO2. Outra coisa que aumenta o oxigênio é uma coenzima QTN. E então outro grande remédio é chamado de azul de metileno. Esta foi a primeira droga que a medicina já introduziu em seu sistema de saúde. Azul de metileno. Existe desde o século XVIII. O azul de metileno vai deixar sua urina verde, ok? Porque o azul se mistura com o amarelo e depois fica verde. Mas há muitas coisas positivas e interessantes quando você o toma em quantidades pequenas ou diluídas. Ok? E vou colocar o link abaixo nesse vídeo para que você possa aprender mais sobre ele. Mas pode aumentar muito o oxigênio no cérebro e em outras partes do corpo. Muito bem, agora vamos falar sobre esse ritmo circadiano controlado pelo núcleo supraquiasmático. Como você faz isso funcionar corretamente? É controlado pela luz em ciclos escuros. Ok? Então, quando você está em casa à noite com as luzes acesas, até a hora de dormir, isso vai ser muito, muito ruim porque vai funcionar contra esse ritmo. O ideal é trabalhar com esse ciclo claro e escuro, com esse ritmo, com a natureza. E isso significa que você gostaria de começar a desligar as luzes ao pôr do sol. Certo. Ok. Agora isso é realmente difícil no inverno, não é? Quando escurece às 4.30, mas normalmente no verão, começa a escurecer às 9 horas. Então, se você estivesse em sua casa e começasse a usar luzes fracas, isso seria uma coisa muito boa. Seu corpo está começando a se acostumar com essa diminuição da luz. Você pode até mesmo substituir certas luzes em sua casa por lâmpadas incandescentes, que emitem mais infravermelho, o que é muito, muito bom para o seu ciclo de sono. Então infravermelho, você também pode evitar luzes azuis como o seu computador. Agora, isso é difícil para algumas pessoas, mas não para mim, porque não estou no computador à noite. Estou no computador de manhã. Mas a luz azul que emana de seus dispositivos elétricos definitivamente pode piorar sua melatonina, a coisa que ajuda você a dormir à noite. Você pode obter algumas luzes vermelhas. Você pode começar a escurecer suas luzes, obter algumas luzes incandescentes e não ficar perto dos LEDs. Se você tivesse a luz de sua lareira ou mesmo de uma fogueira onde você tem aquela luz amarela dourada, que emite muito infravermelho e luz azul muito baixa, se houver, isso é muito terapêutico para dormir. Ou digamos que você adquira os óculos bloqueadores de luz azul e possa filtrar essa luz azul. Isso é benéfico. Mas a questão é que, se você vai começar a assistir TV, apague as luzes da sala, ok? Então é muito escuro, então você tem quantidades menores de luz. Isso vai ser muito, muito terapêutico para seus ritmos circadianos. E eu até uso uma máscara para os olhos quando vou dormir porque tenho que deixá-la totalmente escura. Minha esposa pode dormir com as luzes acesas, eu não. Seu tempo de comer, ok? Você vai descobrir que, se não comer tarde demais, vai dormir melhor. Quero dizer, se você realmente pode fazer isso, digamos que você comeu uma refeição por dia e a última refeição foi por volta das 3 horas. Essa seria a situação ideal para comer para melhorar seus ritmos circadianos, mas pode atrapalhar sua vida social porque muitas pessoas não comem nesse horário. Você pode estar comendo sozinho. Ou se você está fazendo duas refeições por dia, talvez faça a primeira refeição pela manhã e a segunda refeição às 3, certo? Essa seria a situação ideal. Se você não pode fazer isso, faça algo relacionado a isso e evite comer 5 horas antes de ir para a cama. Então, se você for para a cama às 10, consuma sua comida às 5. Ok. Isso lhe dará pelo menos 5 horas para que seu sistema se acomode, para começar a se alinhar com sua onda circadiana. Quero dizer, apenas faça um experimento. Coma uma refeição muito pesada antes de ir para a cama e depois veja como você dorme. Simplesmente não funciona. Então, eu só quero que você experimente e veja se isso não ajuda você. Se você estiver viajando, ok, mesmo no mesmo fuso horário, isso vai interferir neste relógio em seu cérebro e no GPS que está em seu cérebro que pode identificar sua localização no espaço. E, portanto, uma boa maneira de lidar com o jet lag quando você viaja é tomar muito mais vitamina D3. E, aparentemente, esse é o nutriente-chave que ajuda a redefinir esses mecanismos para realmente ajudar a colocá-lo no caminho certo muito mais rápido. Eu faço isso toda hora. Então, posso levar, digamos, 30, 40, 50, 0. Uso de vitamina D se estiver viajando para um país diferente. Agora, a que horas você deve ir para a cama? Normalmente, a melhor hora para ir para a cama é por volta das 10 horas. Costumo ir para a cama entre 9,30 e 9,45, mas algumas pessoas não conseguem fazer isso. Há muita coisa acontecendo. Você definitivamente quer evitar ir para a cama antes do meio-dia, certo? Porque definitivamente há uma situação se você passar do meio-dia, de repente o corpo começará a acordar e você perderá aquela onda e agora terá que esperar uns 90 minutos antes que seu corpo se canse. Isso já aconteceu comigo várias vezes, onde estou extremamente cansado às 9 e meia e vou forçar e agora estou acordado. Agora tenho que esperar um tempo até ficar cansado de novo. Então você quer trabalhar com as ondas do seu corpo e quer pegar as ondas para poder ir direto para o sono profundo. Você sabe, experimente o que funciona para você, mas 10 horas em média deve ser o melhor para a maioria das pessoas. Eu faço isso um pouco mais cedo e depois durmo 7 horas, às vezes 7 horas e meia. Algumas pessoas precisam de 8 horas, mas entre 7 e 8 horas é a melhor situação. Se você se levantar no meio da noite, digamos as duas ou até uma, isso geralmente significa que suas glândulas supra-renais estão estressadas e você precisa apoiá-las com certos tipos de adaptogenos e suplementos adrenais dissecados inteiros. E se você está urinando frequentemente, isso significa que você ainda tem que lidar com a resistência à insulina. Eu tenho vídeos sobre isso. Se uma crembra muscular o acordar, você pode precisar de mais magnésio, potássio ou cálcio. Agora, acho que o sono é tão importante para muitas coisas. E se você não viu meu vídeo mais compreensivo sobre o sono, você deve ver isso e eu vou colocar aqui. E se você não viu meu vídeo mais compreensivo sobre o sono, você deve ver isso e eu vou colocar aqui. E se você não viu meu vídeo mais compreensivo sobre o sono, você deve ver isso e eu vou colocar aqui.